Bem, senhores telespectadores, nós estamos aguardando que a Carola chegue até a Casa dos Artistas para que vocês vejam a entrada deles na casa, para que vocês conheçam a nova casa. E também queremos dizer, queremos deixar bem claro que logo após a Casa dos Artistas, nós teremos o sorteio da Telecena por 10 minutos, teremos o Show do Milhão, patrocinado pela Nestlé. Depois do Show do Milhão, muita gente que não viu os fãs, já conhece os artistas, mas não viu os fãs, nós vamos durante 15 minutos apresentar os fãs lá dentro da Casa dos Artistas. Então, será que eles já chegaram? Já? Não, ainda não? Então vamos conhecer a nova casa, vamos ver a decoração da nova casa e vamos ver as novidades da nova casa. Vejam só. Ok, pode parar, pode parar, porque essa está parecendo uma propaganda subliminar. A gente não vê a nova casa, a gente vê, só pisca pra lá, pisca pra cá. Mas, isso aqui agora é MTV, é isso? Mas, vamos lá, vamos ao vivo lá. Já chegaram, agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegaram ou não? Ah, estão chegando, olha lá, olha lá a festa programada pra eles. Estão chegando os fãs com os artistas. Vou entrar, vou entrar. Vou entrar hoje e vou sair no último domingo do mês de julho. É, junho, julho. Último domingo do mês de julho. E no primeiro domingo do mês de agosto, vocês não devem perder a Ilha da Sedução. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali estão os artistas com os seus fãs. Quem será que vai ganhar a competição? Será um fã ou será um artista? Aguinaldo Timóteo com a fã. A Solange Prazão com o fã. O Flávio está com a Adriane. Vendeu o Flávio? Vendeu onde é que está o Flávio com a Adriane? O Flávio com a Adriane aí, Flávio com a Adriane. Vamos localizar o Flávio com a Adriane. Ok, Flávio, vamos mais agora. Ok, Flávio com a Adriane. Vamos localizar o Jorge com a Flávia. Jorge com a Flávia, entendeu? Não, não apareceu por enquanto. Jorge com a Flávia. Não, não vimos. Aguinaldo já vimos. É o Flávio com a Flávia. É o Flávia de Brasão também. Estão entrando na casa dos artistas, e eu repito. Ficarão lá. Se não saírem antes, até a última semana do mês de julho. Em agosto, começa a Ilha da Sedução, neste mesmo horário. Não percam. que estão entrando na casa, parece que nós temos algumas unidades na casa, atenção a vocês da casa Obrigado Eu gostaria de ver as coisas novas da casa, mas não deu para ver ainda Os artistas nós já vimos, os fãs também nós já vimos, agora onde é que estão as novidades da casa? Não temos câmeras lá, por enquanto não Aguinaldo Timote já foi para onde? Foi para a cozinha Alô Aguinaldo, está me ouvindo Aguinaldo? Se ouve, eu estou impressionado e agradecido a Deus por estar vivendo esse momento Depois de 37 anos de carreira, estou feliz da vida Está feliz da vida? Muito lindo O Jorge Pontual Onde é que está a vaquinha da casa? Quem é que vai tirar leite da vaca? Parece que nós temos uma vaquinha na casa, quem é dela? Foi uma pena que não colocasse também um... Mas quem é que sabe tirar leite de vaca? A gente aprende, senhor Deixa eu ver, onde é que está a vaquinha da casa? Não, sumiu, roubaram a vaquinha da casa, olha lá Não, sumiu a vaquinha Encontraram a vaquinha da casa Bom, o leite agora pode ser diretamente da vaca para o copo O que tem mais de novidade na casa? A vaca eu não vi A vaca não deu para ver Agora sim, uma salva de palmas para a vaca Qual é a outra novidade? Qual é a outra? Está todo mundo olhando para a vaca agora E a vaca está quietinha Qual é o nome da vaca? Já tem nome? A vaca não tem nome Paloma, o nome da vaca é Paloma Qual é a outra novidade que tem na casa? Vamos ver Tem a vaca e tem mais o quê? Não tem galinha não? Obrigado Não, tem galinha Quem quiser comer frango, tem que pegar uma galinha E as galinhas se propuseram a botar ovos todo dia O bicho vai pegar, fique ligado Show, show, show de bola Legal, na academia Cara, vamos lá Bem, não faz mal, eu acho que chega, eu acho que chega Bem, senhores telespectadores, aqueles que quiserem ver um pouco mais Vão aguardar o final do show do milhão Quando aí nós vamos mostrar a casa mais vagarosamente A todos o nosso muito obrigado E mais uma vez repito, esta casa começa hoje Termina na última semana do mês de julho Esta casa também será apresentada diariamente Após a novela Marisol A partir das nove horas, creio eu E no mês de agosto, primeiro domingo do mês de agosto Nós teremos neste mesmo horário A Ilha da Sedução Que será um sucesso espetacular A todos, muito obrigado Uma boa noite E continue vendo a programação do SBT Nossa, que lindo Ai, não acredito Carola, vamos fazer guerra de travesseiro Linda Olha essa aí Meu, tá podendo levar pra chico É o seguinte É que ele tem que fazer uma vez Porém, esse nosso papai Não, olha que prazer Ei, bom Jair de novo Ei, meus nossos Porra, meu parceiro O que é isso? Que azer é essa? Eu quero ser um... É um lança, onde é que estão as nossas roupas? Onde é que está a muda com as roupas? Para não ser Os homens, filha é essa? Puxa, ele ia falar, não pode ficar com essa Gente, eu estou toda mulher Eu não quero não, querido Eu não quero ser morada Vamos ficar misturado Homem e mulher Ah, não, não Mulheres sozinhas Mulheres Eu quero ser uma mulher Eu quero ser uma mulher Também, Carola Gente, dá um abraço Dá uma olhada Dá uma olhada Vai, gente O que que é isso? São as fãs Olha o que é isso É uma vinda que falou Você tem que passar alguma coisa, Carola A gente acha Tem o kit de Primeira Socorro, a gente procura A gente acha Você se cuidando de mim? A gente se cuida, a gente vai se cuidar A gente vai manter esse programa Esse programa vai ser o melhor de todas as três edições Vai, vai A gente vai fazer muita festa A gente vai mostrar tudo de bom que nós temos A gente vai fazer o mundo ser amiga Eu acho que o homem mesmo Você ficou emocionada e chorou mesmo Muito, eu já vi muito, eu já vi muito A gente não acredita Legal Valeu Bonitas Alguém se importa de eu ficar com essa câmera? Alguém já quer que eu ficar com essa câmera? Não, tudo bem Alguém como essa? Eu quero ficar com essa Eu quero ficar com essa câmera É Show de bola Cadê nossas malas, será? Não sei, cara Já viu o que casa é essa, cara? Pô, que delícia, bicho Acreditando Você não viu banheiro? Oi Ah, show não Ei, irmão Oi, irmão Oi, irmão Oi, irmão Oi, irmão Ei, irmão Oi, irmão Eu acredito Cadê as roupas? Olha, pessoal Vem, essa nova aqui, irmão Que é nóis, velho É a pista, bicho As malas ainda estão vindo Tô arrepiado, te juro Tô arrepiado Não tô agreditando Ai, vai sim A noite vai sim Boa Boa Prazer, a gente deu um beijo Vindo, né? Ai, como você é, Alfa? Prazer, prazer Maravilha Bicho, tô muito feliz Sem explicação, Soler Que bonito Vamos aprender com a guinalda E aqui é o quê? Você que é o quarto das mulheres Não É sim Não, o quê? A porta de uma brilha Gente, eu tô perdida Aqui é dispensa Só que é a dispensa Isso é muito legal Esse é muito bom Cadê o álcool? Achou, Carol? Achei, vou passar Caraca, acho que é vizinho Tem o... Tem o... Fazelina? Fazelina? Fazelina não se passa Minha água ou coisa não Ai, irmão Só o... Tá, 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 tá Tô, também Vamos Tô, também